O salão Kid Expo em Paris adiantou nesta sexta-feira as tendências em brinquedos para o Natal de 2012. Muitos jogos e bonecos continuam bem parecidos com os que as crianças já estão acostumadas. A diferença deste fim de ano vão ser as inovações tecnológicas. Temos agora jogos híbridos, uma boneca que vira máquina fotográfica, jogos de tabuleiro que se misturam e que usam as plataformas dos iPads e iPhones. Por exemplo, o Banco Imobiliário, que é um jogo bem antigo. Agora, em vez de ter dinheiro, você tem um iPhone ou um iPad para servir de banco e também para distribuir as cartas. Apesar dos problemas financeiros vividos na Europa, os organizadores da Expo garantem que o Natal não vai passar em branco para o comércio. Segundo analistas, o setor escapa da crise, já que os pais preferem abrir mão de uma viagem ou de um carro novo para fazer os filhos felizes. Tem muita coisa diferente. Podemos pentear os bonecos e construir coisas. Tem uma espécie de arma, mas que não machuca. Podemos atirar uns nos outros e nos divertimos bastante. O Kid Expo vai de 27 a 30 de outubro. O Kid Expo vai de 27 a 30 de outubro.